E aí Adélia, onde é que está? Está do metrô Vou começar esse vídeo dando uma dica valiosíssima para você que está em Dublin e está vindo aqui para Paris pela Ryanair Você vai parar no aeroporto muito longe que na verdade acho que não fica nem em Paris Aí você tem que pegar um ônibus que demora 1h15 para chegar até Paris Ele é 17 euros É bem fácil de achar, você sai do aeroporto e ele já está ali na estação de ônibus com vários deles Vou deixar o link de qualquer forma aqui para vocês verem os horários certinho E aí nos foi informado que depois que a gente parasse ali na estação do ônibus aqui em Paris no centro de Paris Era só pegar o metrô e rapidamente a gente estaria aqui no hostel Mas quem disse que a gente achava esse metrô, minha gente? Não achavam, foi assim, é uma loucura Mas conseguimos, depois que a gente finalmente encontrou a entrada do metrô e conseguiu fazer o nosso cartão Navigou É assim que fala, acho que é Navigou É um cartão que a gente faz, tem que levar uma foto 3x4 para colocar no cartão inclusive Nós fizemos o cartão e já pegamos um passo assim para a semana inteira Então a gente pode usar tanto o trem quanto o metrô quanto o ônibus Na cidade, na região aqui de Paris, que inclusive incluía Disney Então a gente já tem o transporte de ida e volta da Disney gratuito Gratuito, né? Ele vale de segunda a domingo Então no caso assim, é uma semana Mas se você chegar numa quarta, não vai valer até a próxima quarta É de segunda a domingo A gente chegou na terça e vai ficar até sábado Então para a gente valia a pena Nós pagamos 27 euros e a gente vai poder usar o transporte público quantas vezes a gente quiser O metrô eu achei bem tranquilo, assim, não foi difícil de entender, gente Eu nunca peguei metrô na vida, olha só Primeira vez Pegamos um metrô muito novo, que tinha inclusive um panel informativo ali muito legal Que a gente conseguia ver em cada seção que a gente tava parando E o segundo metrô que a gente pegou, ele era bem velhinho, bem capenga A gente tinha que ficar olhando as plaquinhas fora do vagão Mas se você consegue se encontrar, usa o Maps, o Google Maps vai salvar vidas O hostel que a gente tá ficando fica na região de Belleville Não sei se é assim que fala Vou deixar o nome certinho do rosto e todo o roteiro dessa viagem também aqui embaixo pra vocês Com alguns sites que vão ajudar vocês O hostel é super bonitinho, tem um terraço, tem uma área comum super linda A gente tá adorando A gente pegou um quarto quádruplo misto Um banheiro compartilhado Porque acomodação aqui em Paris é caro, né? Então assim, mas a gente tá gostando bastante do hostel O banheiro tem secador de cabelo, tem duas cabines de vaso e duas cabines de chuveiro Mas ele é meio fedidinho, assim, já pra dar um feedbackzinho E não tem espelho de corpo em lugar nenhum, a gente não encontrou E agora é isso, estamos aqui parisienses Para finalmente conhecer a torre pessoalmente Porque o dia tá maravilhoso Primeiro look desta viagem Essa boina aqui é tradicional Tem que vir com uma boina vermelha Isso aqui é pra não passar frio, não é mesmo? Mas o look na verdade é este Fique mais street, né? Com um tênis confortável pra caminhar Eu estou com uma calça de pelinho por baixo da minha calça Pra ficar quentinha Porque tá frio, tá gente? Não se engane, tá frio, tá... Quantos graus? Uns 12 graus agora, né? Quando a gente chegou tava 3 Uma blusa térmica mais uma blusa de frio e é isto Com quem vocês acham que eu estou nessa viagem? Com quem mais poderia ser? Vamos mostrar o look dela Ó, nós estamos meio que combinadinho, né? De vermelho, preto, branquinho Bem Paris, maravilhosa Vamos comprar coisinha aqui pra fazer piquenique? E já avistamos a belíssima O bom é que vestida dessa forma a gente não precisa nem parar pra tirar foto, né? A gente tá passando e dá pra ver que a gente é turista Tá assim ó, descrachado na cara Ai, ela tá lá no fundo Que linda O nosso primeiro dia está sendo dedicado à torre Sentamos aqui no jardim como vários parisienses estão fazendo Estamos com a nossa coça com um cafezinho E admirando essa beleza, né? Porque é a atração principal da cidade E o sol tá assim incrível Uma delícia Preciso alertar vocês de uma coisa muito séria Não dá pra planejar mais nada pro primeiro dia Que não seja Vou odiar essa belezinha aqui Porque não dá Não dá pra fazer mais nada Quer dizer, todo lugar que a gente vai Pega um ângulo diferente Que é parar de tirar foto e fazer vídeo Que basicamente é isso A gente tá passando o dia com a torre Nunca quis vir Nunca quis vir no Pará de tirar foto Isso que nunca quis vir Imagina se fosse um sonho E assim como se não bastasse Os milhões de fotos que a gente tirou Já captou A gente tá procurando pontos estratégicos Pra não faltar foto, entendeu? Porque a gente quer todos os anos possíveis Então a gente tá ainda atrás da Avenida dos Camões E do trocadeiro que todo mundo fala Não sei se vamos chegar lá A tempo de pegar alguma foto com o sol, né? Porque como eu falei pra vocês A trajetória do aeroporto até o rosto Cara, ela levou a manhã toda Então a gente saiu do rosto Era duas horas da tarde Isso que a gente chegou no aeroporto Era nove e meia da manhã Pra não perder o costume Aqui, ó A subida do vídeo pra vocês E a reclamação Chegamos nele Camões Scouts E aqui é o trocadeiro Tem gente aqui, hein? Um lugarzinho famoso Ninguém quis tirar foto nossa Porque a gente não fala francês Não sabe pedir A gente vai ter que usar o tripézinho mesmo Senão não tira foto junto Cara, olha só que massa Como gentileza gera gentileza A gente tava aqui reclamando Que ninguém aceitou tirar foto da gente Porque a gente não fala francês E tudo mais E a gente pediu E a pessoa falou não Tipo não entendeu o que a gente falou Ou simplesmente não quis tirar foto Aí a gente pegou o nosso tripézinho E foi tirar foto de nós duas Porque só assim Um cara viu a gente tirando foto A gente teve um tripézinho E pediu pra gente tirar foto dele Aí a gente pegou e pediu pra gente tirar foto nossa E a foto ficou perfeita Aí em seguida Já veio outro casal Pedindo pra gente tirar foto deles Pra todo mundo que veio aqui Solistar isso pra gente E pedir Não eram franceses Eram pessoas de outras nacionalidades Que estão aqui turistando também Então, meu Por que as pessoas não são mais gentis, né? Agora a gente veio conhecer a Champs-Elysée Champs-Elysée Agora vamos conhecer essa avenida tão conhecida por ter muitas lojas E que finaliza lá no Arco do Triunfo Vamos ver se a gente consegue ver alguma loja Porque já são quase 7 horas da noite Mas viemos basicamente passear mesmo E conhecer esta avenida Chegamos nele O tão famoso Música 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 A subida aqui no Arco do Triunfo é 13 euros Eles montaram toda uma estrutura também antes, né? Pra justificar esse valor Porque é basicamente uma loja Uma explicação de como ele foi feito e tudo mais E o terraço Que é, né? O motivo maior pelo qual a gente compra esse ticket Que é pra ver a vista de Paris A vantagem de subir aqui ao invés de ir na torre Que a gente, né? Optou por subir aqui É porque a gente consegue ver a torre Então faz muito mais sentido pra gente Por isso que a gente decidiu vir Mas tá muito frio E pra quem quiser fazer essa subida Se prepara Porque olha É a subida Em escada caracol Fica tonta Cuidado Cansa, viu? Essa aí eu não tô exagerando Música Música Na nossa primeira entradinha aqui no bistro A gente pediu um ravioli Tá com uma cara ótima O prato principal a gente pediu aqui Um bife bourguignon Como se fosse um sopado de carne Com batata cozida É um prato típico francês E ela pediu uma especialidade aqui da casa Uma sugestão que nada mais é do que Carré Carne de porco Cada um desses pratos foi R$18,50 Acabamos de jantar agora, gente Foi tão bom Tão bom comer finalmente Que eu não queria dizer pra vocês Se a gente tava com tanta fome Que foi maravilhoso Ou se realmente foi maravilhoso Não, mentira Foi muito bom O serviço foi incrível Não, a gente tá muito cansada A gente tá morta, é real Mas o serviço foi muito bom Assim, né Eles foram muito simpáticos Finalmente Porque assim, nem todos os franceses Até agora estão sendo E a comida tava muito deliciosa também Por ser um bistrô A gente tava com medo de que fosse mal servido Mas não foi A entrada de Javioli Tava uma delícia Assim, ó Absurdamente boa E os pratos principais também Muito bem servidos Agora a gente tá indo pegar metrô Pra voltar pro hostel Porque amanhã de manhã Temos que acordar cedo Bom dia, madrugamos Porque a gente só faz isso nessas viagens, né A gente só madruga Hoje a gente vai pra Disney Então a gente acordou bem cedinho Porque a gente quer pegar o parque abrindo O parque abre às nove É mais ou menos uma hora pra chegar até lá Pegar metrô e trem Então a gente tá tomando um cafezinho aqui No hostel Que é três elos básicos A gente não cansa desse coração daqui Bom dia de novo, né Pra vocês Porque eu vou tirar o vídeo da Disney desse vídeo Vai ficar um vídeo à parte só da Disney Paris Que eu dei um monte de dica muito legal pra vocês Então assistam esse vídeo também aqui no canal E hoje é o terceiro dia da nossa viagem A gente veio conhecer um bairro que é mais boêmio Aqui na cidade Ele é bem conhecido Que é onde tem a famosa igreja Sacré-Cœur Vocês sabem qual é a igreja que eu tô falando Aqui tem milhares de escadas E o Moulin Rouge Que é onde a gente tá agora A gente tá aqui na frente E hoje a gente vai passear por aqui Vai conhecer também a Notre-Dame Tomar um cafezinho fora Um cafezinho Paris E conhecer mais a cidade com calma Sem perder nas ruas Que eu acho que é essa Que é a graça de visitar essa cidade Porque ela é imensa E tem muito lugar lindo Ai, olha que legal esse lugar Se não fosse tão caro o ingresso Eu gostaria muito de assistir um show aqui Pobre Não é fácil ser pobre às vezes Mentira Eu tô em Paris e não tô neste não Esse negócio aqui Vem ar de baixo Pra fazer tipo aquela foto Com o vestidinho levantando Ah Se a gente soubesse A gente tinha vindo com o vestidinho Muito chateada Olha a menina com casaco Pô, vocês acham que a gente tá aqui pra pouca coisa? Olha esse café, gente A gente foi olhando as coisas e pedindo tudo que tinha E aqui a gente sabe que era gostoso É hoje que a gente come bem E o rapaz aqui nesse café-restaurante Ele parece que é italiano Tanto que a maioria dos doces que tinham ali Eram italianos E feitos por eles aqui mesmo E ele fala português Então foi maravilhoso Atendimento perfeito Super simpático E aí 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 Chegamos na tão famosa igreja E gente Sabe o que a gente fez? A gente subiu Uma forma tão natural Pelas ruas aqui Laterais do bairro E quando eu cheguei aqui Eu falei Tá, mas não tinha muita escada pra gente subir Pra chegar nessa igreja? E no final dos contos A gente já tinha subido tudo que tinha pra subir Só que foi muito tranquilo Porque a gente veio pra esse ano do bairro Então não foi pelas escadas Aí quando a gente chegou aqui A gente tava em cima Fica essa dica aí pra vocês Não precisa vir exatamente pela frente Porque daí dá aquela preguicinha né De subir Venham conhecendo o bairro Que também é lindo Todo mundo fala que tem que vir aqui E já aproveitem E conheçam a igreja Acabei de entrar nessa igreja Gente, que energia maravilhosa Venham Vale a pena subir Mesmo que vocês tenham que subir as escadas Vale a pena pra visitar E conhecer a igreja por dentro Tirando que a vista que tem de Paris Panorâmica aqui também é perfeita Outra coisa que eu queria falar com vocês A gente tá passando nas lojinhas de souvenir Porque né Eu tô aqui com a louca dos souvenirs E gente As coisas aqui não são caras A gente tá achando até que bem Bem em conta Assim comparado com os outros países Que a gente viajou Pra comprar tipo Um globinho de neve Eu paguei 3 euros Comprei um boné por 7 Comparando com outros lugares A gente geralmente não encontra por esse valor Ainda mais tão perto de pontos turísticos Só acostumada a comprar postcard E eles geralmente são 1,50 2 euros Eu comprei 12 por 2 euros Tipo vale a pena Muita diferença né Por ser França, Paris Eu achei que ia ser caro Tô surpresa A famosa igreja de Notre Dame Que pegou fogo E por isso a gente só pode ver por fora Mas é linda Vale a pena vir ver por fora mesmo Tirando aqui A igreja de Notre Dame Ela me lembra muito Obviamente o desenho Do Corcunda de Notre Dame Então É mais alguma coisa da minha infância E por isso era um ponto Turístico obrigatório pra mim E eu sei que tem mais uma igreja Que é perto daqui Que é a tal da Saint Chapelle Que muita gente fala Ela é perto daqui Só que a gente já entrou em uma igreja Então eu acho que uma igreja Pra gente é suficiente Mas fica aí a dica Pra quem quer conhecer mais igrejas Dizem que é uma igreja muito linda Agora a gente veio aqui Comer finalmente um crepe Numa creperia de verdade Vito na hora e tudo mais Pelo menos é essa a nossa expectativa Não é mesmo? E temos expectativas altas Com crepe francês E essa creperia Ela fica bem de frente Pro panteon E agora a gente chegou aqui No salário da Emily em Paris A gente veio conhecer o prédio dela E o restaurante do Gabriel Ai, gente Que fofo É tão legal vir no salário dos filmes Dos seriados que a gente gosta tanto, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer Quando eu viajo Ó, esse é o restaurante do Gabriel Ó o prédio da Emily Ah, é esse? É aquele ali Olha esse pôr do sol, gente Meu Deus, que coisa mais linda E essa ponte aqui Ela é bem famosa É a ponte Alexandre III Todo mundo vem aqui tirar uma fotinho Porque é maravilhosa Agora a gente vai fazer um passeio pelo rio Senna E a gente comprou ingresso aqui na hora Foi na loucura Sete horas da noite Foi quatorze euros pra pessoa Uma hora de passeio Em frente, a ponte Alexandre III Tem um charme de estilo moderno Com uma estrutura metálica Adornada com pedra e esculturas em bronze A ponte foi construída em 1900 E dedicada à Aliança Franco-Russa À esquerda, a Torre Fé Foi criada na virada do século Pelo engenheiro Gustave Fé Para a Exposição Universal Essa estrutura metálica de três pavimentos Com sua iluminação engenhosa É usada como torre de transmissão Desde 1914 Música 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 Ó galera, não precisa se preocupar em ficar caçando um lugar de foto massa Mas o Google te conta É só colocar no Maps Que tem um spot exatamente com foto massa na Torre Eiffel Que é exatamente aqui onde a gente está Música 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 Pô, essa lua está... Olha lá, está no topo da Torre Tá lindo, não está? Agora a gente veio em um restaurante que fica literalmente diferente da Torre É muito legal Aqui é linda, quentinho Ele tem, né? Aquecedor Português, todo assim Então a gente está fora Está uma noite maravilhosa E a lua está assim, dando um show Agora a gente está aqui, ó No desespero Porque o cara trouxe isso aqui E a gente não faz a menor ideia de como é que usa E a gente acha que é para comer o escargot Que a gente inventou de pedir E a gente nunca comeu E agora, Adélia? Ai, estou de boa Cara, a gente se mete em cada coisa Sério, vou passar vergonha aqui na França agora Os todos aguardando ansiosamente por esse tutorial Tô esqueceu do garfinho, mulher? Cadê o garfinho no negócio? Vai voar Fernanda, você não me deixa embora Eu acho que vai voar O que vocês acham? Um tutorial de utilidade pública Vai lá, mostra até eles como é que começou aí Para eles não pensarem em vergonha Também Fica com o garfinho, segura com o negócio Não abre o negócio quando está tirando E vai rolando até sair E a segunda coisa que a gente pediu para provar Para dividir como uma entrada Foi o Tartari Que é quase como se fosse Parece, pelo menos Uma Hakepeter Que é aquela carne crua Mais típica alemã Sobre os preços que vocês gostam Tartari foi R$15,50 E o escargot com 6 Foi R$8,00 Tô horrível Tá brilhando de novo Ela brilha os 5 primeiros minutos de cada hora Para quem quiser tirar foto, enfim O Tartari Eu acho que quem gosta de Hakepeter Vai gostar Mas tem um gosto diferente A gente gostou bastante, né? A gente pediu ali o bife Tartari E agora a gente pediu para finalizar esse Rio Picata Que é esse aqui da foto Foi o prato destroçado para vocês Desculpa Mas a gente pegou para dividir Esqueci de gravar ele bonito Mas a vitela com creme de parmesão E uma saladinha Para finalizar pedimos macarrão sortidos Porque né A gente tá na França A gente precisa comer macarrão aqui também Não sei se todos os macarrões são iguais Acredito que não Mas os que a gente mais gostou aqui Foram de maracujá, café e framboesa Bom dia! Hoje a gente vai tomar um cafezinho Parisense novamente E o tempo hoje tá meio que fechado É o nosso último dia aqui em Paris E a gente sabia já que o tempo fica meio fechado Nesse último dia Então a gente deixou o dia destinado para o Louvre A gente vai agora de tarde no Louvre Tomar um cafezinho Ficar tranquilinho E depois vamos no Louvre Que é bem pertinho do café Onde a gente vai também Que foi uma indicação E eu queria só reforçar para vocês Que é muito tranquilo pegar o transporte público aqui A gente andou de metrô a cidade inteira E é muito bem sinalizado É muito tranquilo, é só você ler que você não se perde Eu nunca tinha andado de metrô Então assim... Podem me levar como referência Usem o Google Maps que dá tudo certo O cartão que a gente fez quando a gente chegou é maravilhoso Foi muito bom a gente ter feito Realmente vale a pena Porque a gente andou demais de metrô É esse aqui o cartão Navigou Tem que levar a fotinha que vai dentro do cartão E é isso aí Eu fico imaginando o tanto que a gente andou de transporte público aqui Ficar toda hora comprando ticket Ia ser muita mão E a gente ia gastar muito mais Inclusive foi pra Disney Eu vi que vocês amaram essa boina vermelha que eu usei nas fotos Tem de várias cores por 4 euros em todas as lojas Tipo, vocês vão encontrar muito fácil se quiserem comprar aqui Uma coisa interessante de falar é que o preço pra levar e o preço pra comer aqui é diferente Vocês estão vendo? Tem dois preços em todas as coisas Aí aqui a gente precisa esperar eles fazerem E a gente traz na bandejinha nós mesmos Aqui pra cima tem um lugarzinho com várias lietas Deu 38,60 euros Basicamente duas baguetes Uma tortinha de caramelo Outra de limão Outra de limão Um macarrão gigante Olha só que maravilhoso, gente E esse negócio que eu não sei exatamente que é Parece uma bomba de café E dois cafés O que a gente tá fazendo? A gente tá tratando o almoço pro café E fica bem mais em conta A gente come bem pra caramba e prova várias coisas daqui de Paris Ticket aqui pro Louvre é 17 euros por pessoa A gente compra pelo site pra não ter que enfrentar nenhuma fila aqui na hora E se você for cidadão da União Europeia e tiver uma cidadania europeia e se tiver até 25 anos você não paga Galera, aqui dentro do Louvre tem um lugar gigantesco pra guardar casaca e coisa e tal Porque aqui é bem quente, né? E mochila porque você vai andar por muitas horas É só escolher um locker aberto, apertar o C, escolher uma senha e deixar as coisinhas trancadas Vamos lá No meu visto do Louvre só vai ter teto Porque são as coisas que eu tô gostando Olha lá A pequenininha Aí galera, vocês vão ver pelo João Porque eu não vou ficar mais fila pra tirar foto com ela não Então é isso, passamos uma média aí de 3 horas aqui dentro do museu Pra conhecer ele decentemente e ler todas as obras e tudo, né? Conhecer realmente as obras de fato e não só passar por elas A gente basicamente só deu uma atenção no que a gente achava que era mais interessante Que era a Mona Lisa, a parte do Egito e tudo mais Não somos grandes apreciadores de arte e tudo mais Então assim, não tem como a gente falar criticamente do museu Mas é uma parada obrigatória aqui de Paris E pra conhecer ele, né, decentemente Você teria que passar pelo menos uma semana, dez dias É o que dizem Como vocês já devem saber, a Mona Lisa é muito pequena Todo mundo fala isso, né? Obviamente a gente achou que não valia a pena ficar na fila pra tirar foto porque o quadro tá longe e é pequeno O que você achou do museu? Ah, muito lindo, muitas pedras Achei interessante Pena que eu não tenho tempo por aí Pena que eu não tenho tempo nem saco, né? Pra ouvir tudo E aprender francês também Porque a maioria das coisas estão em francês Ah, tem muitas coisas que estão só em francês, isso é verdade Google Tradutor, né gente? Dá pra se virar Ó, compramos aqui macarrons na La Durée 2,20 cada um Vários sabores diferentes Esse aqui é o sabor de amêndoa especial de 60 anos Uma delícia O de limão também é uma delícia Como vocês podem ver E as Bonita e Vento Cage Vindo em um dos restaurantes mais tradicionais da cidade Às 9 horas da noite E é óbvio que é uma super fila Esse restaurant ele tem vários pontos da cidade E a dica é Se você quiser vir aqui Venha antes das 7 da noite Que daí você vem pra esperar um pouco na fila Parece que a fila não demora tanto Mas, né, vamos esperar um bocadinho Tá com fome? Não, a gente nem tá com fome, né? Tudo em dia que o cardápio é escrito à mão, hein? Não pediu nada e ela já trouxe o saladinha e o pão Não estamos entendendo muito bem a situação aqui, não Entendemos agora porque a fila não demora Estamos em choque A gente não entendeu o que tava acontecendo aqui agora Na verdade a moça já chegou perguntando o ponto da carne A gente nem tava vendo o cardápio Parece que você não escolhe a comida aqui É realmente um prato só Eles só trazem e é isso aí Aceite e coma feliz Aqui galera, ela chegou já jogando o prato na mesa E tirou a entrada Você tendo acabado ou não Trago informações pra vocês Descobrimos que aquele cardápio inicial Era na verdade só de sobremesa E que aqui você não passa fome, meus amores Porque ela chega com mais carne, mais batata E vai voltando sem fingir, sem perguntar Mas é uma delícia É protetorolis e ele é quente Ele é quente? É Por que que não é bom contorver? A dinâmica do restaurante era bem diferente A gente não tava esperando Então acho que se vocês quiserem ir lá É uma experiência que é válida Porém você tem que estar ciente de como que funciona Você não vai ter um cardápio porque você tem um prato só Que é o de carne com batata Eles vão repetir, então você não vai passar fome É uma delícia E você pode escolher a sobremesa É a única coisa que você tem a opção Ele escolheu o que você vai querer O serviço é rápido Então por isso que a fila anda rápido Porque as pessoas entram, comem, vão embora É uma coisa bem tradicional de Paris Tem vários lugares da cidade Então acho que vale a pena conhecer A conta não foi cara Deu uns 30 e pouquinhos pra cada um Porque a gente comeu a entrada Prato principal e sobremesa E eu esqueci de falar pra vocês Sobre o nosso passeio no Senna No Rio Senna A gente pegou ali no final de tarde Inicio de noite Então a gente viu a cidade com as luzes acesas Então tava bem bonito Toda uma explicação das pontes Das coisas que a gente vai passando Então é bastante informação É bem legal mesmo Acho que é um passeio que é legal vocês fazerem Porque pelo preço vale O hostel ele também é muito legal No sentido de que tem uma... O nosso hostel é muito legal No sentido de que tem uma Uma interação muito boa com todos os hóspedes Eles inclusive dão uma bebida de gordo de cortesia Pra você beber num horário específico Pra você realmente poder interagir com quem tá lá Então eu gostei bastante Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Agora a gente volta pro hostel Amanhã de manhãzinha bem cedo A gente tá indo embora Gente só pra finalizar Porque a gente acabou de pegar o metrô Com mais gente doida da vida Mas... No geral a gente achou o metrô muito tranquilo A gente tava bem preocupada por ser Paris e tal A cidade é meio perigosa Mas... Foi tudo muito suave A cidade não é fedida Que nem todo mundo fala Pelo menos não nessa época do ano A gente passou em vários bairros E a gente não sentiu esse fedor Na verdade a gente não sentiu nada Então assim, não sei se é uma criança antiga Ou se é em lugares muito específicos Ou se é em outra estação do ano Não sei Mas a cidade surpreendeu a gente muito positivamente Então... A gente amou demais essa viagem Não é fofininho Ai foi lindo Mas então se você tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Não esquece de curtir esse vídeo E a gente se vê no próximo